A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem aqui em São Paulo Eu vou fazer o link da CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O med é com coco e maçã verde Então, é coco e maçã verde E pode ser... Um.. Queimando 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 Queimando! Asiçam o leitura Seis muito bem É um vinhado de 18e de fecho E levante por o sol e o fogo. Embora de Bom dia. Semana a gente lentaões diárias. Um chul. Lidhi perna. Um chul, um chul. O que é esse? Por isso é que são dois meses. Claro. Adiante! Aprendendo a cada dia de um quinto, é a verdadeira de um café. Achei na primeira vez. O que é uma coisa na verdade? É a última semana que dá um quinto de um quinto! Então, a gente vai comprar um quinto de um quinto. Essa é ae 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 Os dois chegar na rua 10번 da rua E aí O que é? O que é? E aí E aí É muito bom! A gente não vai fazer pra mim, mas não vai ficar bem! A gente já... Poxa do domingo! Doido do, doido do lado do marco. Doido do marco, do marco! Doido, do marco. Doido de marco! 2ª, do marco. Viajar de marco. Os outros caminhos estão começando. A primeira vez que estou lá, é uma barriga de carácter. A primeira vez que estou aqui, é uma barriga de carácter. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso?